Quer casar com a Rebeca, mas não apaga o número da Dalila? Como é que Deus vai te honrar dessa maneira? Tá com o Espírito de Salomão, 700 mulheres? Tá dando conta nem da de casa e da que é de fora? Eu não sei, irmão, como é que existe homem bobo é tirar da boca do teu filho pra dar pra mulher? Dá pra sua mulher. Ela que te honra, que te valoriza, seus filhos. Tua mulher vestindo a Havaiana e a outra mulher lá vestindo o Camille Stéfani. Pelo amor de Jesus, toma vergonha, rapaz. Você tem que valorizar sua casa. E você também, Valor. Valoriza teu marido. Tá barrigudim, mas é teu marido. Não tá do jeito que casou, mas é teu marido. Para de ficar dando confiança pra esses camaradas na internet. Para de ficar dando confiança pra gente que não tiver, que não vai te valorizar em nada.